Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando o cabelo preso hoje, um rabo de cavalo, a camiseta do projeto pré-ENEM na cor magenta, uma jaqueta jeans e atrás de mim o quadro branco do estúdio da TVE. E nós vamos hoje para a nossa aula número 20, uma aula que está top. Ué, mas por que eu já chego te falando que a aula está top? Antes de tudo, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de redação, porque hoje essa aula está mais do que especial, ela vem com a língua inglesa junto com a gente. E aí a gente vai entender não só a língua inglesa, a língua francesa e outras línguas. E peraí, opa, onde estamos? Na redação. Mas a gente vai entrar em outros aspectos também das outras línguas para entender algumas questões importantes, seguindo o nosso alinhamento. Então, nós vamos alinhando as competências. E a nossa aula 20 diz, estrangeirismo deixa a redação top? Ué, e agora? Será que estrangeirismo deixa a redação top? Antes de tudo, o que a gente precisa saber? Porque nós estamos alinhando as competências. A gente já teve as aulas sobre as cinco competências, os cinco segredos das competências, que é o padrão de correção da redação do Enem e que avalia coisas diferentes em cada uma dessas competências. Se você perdeu essas aulas, corre no canal da TV Seduq RS, que essas aulas estão lá. Mas, para a gente entender e compreender mais a fundo detalhes que passaram despercebidos, talvez, daqueles segredos, eu volto aqui contigo para a gente alinhar algumas pontas que podem ter ficado soltas. E a de hoje é em relação ao estrangeirismo. Aqui na nossa tela, então, eu tenho uma tirinha. Hoje nós não temos meme, mas tem uma tirinha bem graciosa aqui. Que tem lá um senhor com uma roupa de cozinheiro, ele está atendendo o telefone. Ele está atendendo o telefone, tem uma caneta e um papel na frente, na mesa em que ele está, para provavelmente atender pedidos. Isso parece ser um restaurante. E aí diz o quê? Por favor, faz entrega? A pessoa que está no telefone diz. Por favor, faz entrega? Aí ele responde, não. E um não bem duro, porque é um não que vem com um ponto de exclamação ali. E aí a gente pega também o significado dos pontos, dos sinais de pontuação. Esse não, vem um não duro por quê? Porque não faz entrega, só delivery. Ué, mas delivery, entrega, não é a mesma coisa? Aqui na nossa tirinha a gente tem a ironia para essas palavras por quê? Porque significa entregar o lanche, entregar a comida. Mas ele está fazendo uma crítica aqui, porque para ele não é nada de entrega ou de teleentrega, como a gente conhece mais particularmente aqui no sul do país. Para nós é teleentrega, a teleentrega do lanche. Mas o delivery, que é a palavra que vem do inglês, que corresponde o significado dessa nossa em português, para ele aqui na tirinha é o mais apropriado. Então não, não faz entrega, só delivery, como se fosse uma coisa diferente. Beleza. E nós temos mais imagens. Mais imagens que falam, que dialogam com o que a gente precisa entender aqui. E nessa outra, eu tenho uma tirinha da Mafalda. Essa aqui, bastante conhecida. E se tu não conhece ainda, eu te apresento. E vamos lá, fica ligado no que está acontecendo aqui. São quatro imagens ali, quatro quadradinhos, situações em que a Mafalda está. A primeira, a Mafalda é uma menininha que está com o cabelo preto, chanel, de franjinha, tem um top vermelho no cabelo, ela usa uma roupa vermelha, ela está sentada numa cadeira, na frente de uma mesa amarela, com um livro aberto. E aí ela está dizendo, é assim que ela aparece nas quatro imagens, né? E ela está dizendo no primeiro quadradinho. Ema vê a mesa da sala de estar. Ema vê a mesa da sala de estar. Beleza. No segundo quadradinho. Mamãe, o que é sala de estar? Por quê? Porque ela leu ali no livro, Ema vê a mesa da sala de estar. E aí ela vai lá e pergunta para a mãe, o que é sala de estar? Ela não sabe o que é sala de estar? Ué, aí a mãe responde, é living. Aí ela responde, é bom. Aí ela sabe o que é. Por quê? Afinal, ela vai lá e responde, né? No último quadradinho. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Ela faz uma crítica ríspida, porque para ela, sala de estar não corresponde a living. Não tem o mesmo significado dessa palavra da língua inglesa. Porque ela está tão acostumada a esse estrangeirismo, né? Na língua da gente que ela diz que é a língua cotidiana que ela usa, a língua que ela conhece, que é a língua portuguesa, mas que tem as interferências de línguas estrangeiras através do estrangeirismo. Então, ela pergunta para a mãe, mas o que é sala de estar? Porque ela precisa identificar, ela está fazendo uma lição de casa ali no livro, e ela precisa identificar o que é sala de estar. E ela pergunta para a mãe dela, e a mãe responde com o nome em inglês. E aí ela entende. E ela faz uma crítica ao livro. O livro que está em língua portuguesa, que vai dizer que é sala de estar. Então, a gente começa a nossa aula top, para saber se o estrangeirismo deixa a nossa redação top, através dessas tirinhas. E nós partimos das tirinhas para uma breve definição. Nossas breves definições, elas são importantes, porque a gente consegue localizar melhor onde a gente está e para onde a gente vai em relação àquilo que a gente está trabalhando. De hoje, a nossa temática é o estrangeirismo, e se ele deixa top a nossa redação. E o que é top? Ah, é quando a redação fica perfeita, fica nota mil. Top no sentido de estar bom, de estar ótimo. E vamos lá, por definição, então, o que é estrangeirismo? Estrangeirismo significa um fenômeno linguístico que ocorre pela apropriação de uma palavra ou expressão de uma língua estrangeira. Então, o estrangeirismo significa que é um fenômeno linguístico em que ocorre a apropriação da palavra ou expressão da língua estrangeira. E aí, não é só isso. Mas a definição imediata, essa definição mais direta, é por aí. No entanto, se a apropriação for desnecessária ou excessiva, esse recurso acaba sendo apenas um vício de linguagem. No português brasileiro, não basta, não bastante, são bastante comuns, perdão, são bastante comuns palavras de origem inglesa e francesa, como e-mail, por exemplo. Então, a gente já sabe que o estrangeirismo é uma apropriação de uma palavra de língua estrangeira, só que a gente não pode se passar muito ali, não pode exagerar, não pode usar sem fundamento, não pode usar sem que o significado seja extremamente necessário dentro do contexto em que eu estou aplicando. Então, se eu fizer isso, se eu usar com cuidado, não vai ter problema. Mas a gente tem mais coisa para identificar aqui. E depois, a gente continua, a gente continua alinhando as nossas competências, porque aqui a gente está falando de competência de padrão de redação, a partir do momento em que a gente percebe essas arestas que não podem ficar para fora, e que não podem ser esquecidas dentro desse nosso texto dissertativo argumentativo. Aí a gente vai lá e pensa, a proposta da escrita bonita. O que é a escrita bonita? É quando tu pensa em enfeitar, em colocar adornos, que são enfeites, dentro do teu texto para que ele fique bonitinho, para que pareça que tu tem domínio disso e disso e daquilo daquele outro. Mas espera aí, não tem que parecer, tem que ser. Então, se tu tem domínio, o teu texto bonito vai ser o teu texto claro, o teu texto fluido, em que as palavras se encaixam dentro dos significados, em que os períodos se encaixam dentro dos significados, e assim os parágrafos também se encaixam dentro dos significados em que está sendo proposto para eles ali. E isso é fundamental dentro da nossa redação, do nosso texto dissertativo argumentativo, em que a gente tem introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. A gente tem uma estrutura, tem um esqueleto para esse texto. E para que seja respeitada essa estrutura, a parte interna desse texto, o microtexto que faz o macrotexto, precisa estar alinhado. Então, vamos lá. Ideia de texto bonito aqui na nossa tela. A proposta da escrita bonita pode ser um grande erro a cometermos na redação do Enem. Sim, pode ser. Por quê? Porque, principalmente, se ela vier acompanhada de palavras em inglês ou em francês, por exemplo, estrangeirismos de uso mais frequente em nossa língua, e de modo que isso vá fazer com que a nossa redação fique pedante. Parece que eu enchi de palavras em outra língua, para que ela parecesse ser bonita, para que eu pareça ter domínio daquilo que eu estou fazendo, e aí parece que eu estou enchendo linguiça, com uma expressão bem clássica, cotidiana, que a gente conhece bem. E a gente encerra essa breve definição com, sendo assim, a redação top, que eu destaquei em vermelho ali para ti, é aquela que tem clareza dos significados das palavras, respeitando a norma padrão da língua escrita. Respeitar a norma padrão da língua escrita corresponde à competência 1, que diz que tu precisa usar a grafia correta das palavras, usar as palavras com os significados adequados dentro do contexto em que ela está sendo aplicada, entre outros vários elementos, mas a gente pega essa ideia da competência 1 para pensar no estrangeirismo, por quê? Porque a gente precisa alinhar esses pontos para que eles não fiquem soltos. E além disso, além de pensar na competência 1, a gente pensa nas demais, que estão interligadas. E aí também tem a ideia de que uma ideia, uma informação dentro do texto, precisa estar ligada a outra informação. Se eu coloco o significado que prejudica aquele contexto do período em que eu estou me referindo, para um outro período próximo, ou anterior, que precise fazer referência a ele, eu quebro totalmente o meu texto. Isso faz com que ele não seja coeso e coerente. Então, a gente segue pensando nas competências, no padrão de correção dessa redação, e por isso, temos que ficar extremamente ligados. E para continuarmos ligados e atentos à nossa redação top, nós temos na nossa tela como usar corretamente os estrangeirismos. Então, sim, professora, nós podemos usar os estrangeirismos? É claro que nós podemos. Principalmente porque, às vezes, eles são extremamente necessários. A gente não tem uma palavra correspondente na nossa língua que signifique a mesma coisa daquela palavra estrangeira. Então, eu preciso usar. Mas aí, eu tenho que ficar atenta a outros detalhes de como usar. Escrever com a grafia correta, usar aspas ou não, e por aí vai. E por isso que eu fiz aqui para ti uma listinha de como usar adequadamente esses estrangeirismos. Se tu está assistindo pelo canal do YouTube, tu pode dar pause aí rapidinho no teu vídeo, faz as tuas anotações, porque eu deixei definidinho aqui para ti na nossa tela, e não perde nada disso para não ficar desalinhado da redação top. Como primeiro item sobre como usar corretamente os estrangeirismos, nós temos usar moderadamente os termos que pertencem à outra língua para que o texto não fique com um tom pedante. Primeira coisa que a gente falou lá anteriormente na primeira definição sobre estrangeirismo, né? Não é para que o nosso texto fique pedante. E o que significa pedante? É aquela coisa de parecer ser. Então, exagero. Isso é exagero. Que a gente deleta. Não pode. Ter certeza dos significados de cada palavra antes de usá-la. E conhecer a sua natureza, para usar corretamente as aspas. Então, ter certeza do significado é também conhecer a natureza dessa palavra, a origem, né? Como ela é formada, de onde ela veio, qual é o significado primeiro dela, e a que ele pode ser associado. É disso que fala o nosso segundo item aqui. Além de explicar, né, entre parênteses, aqueles estrangeirismos menos conhecidos, porque a gente tem os estrangeirismos que são super recorrentes. Mas a gente tem os estrangeirismos que são menos acessíveis, né? Ao nosso cotidiano. Então, muitas vezes a gente escreve e quem está lendo o texto não sabe o que significa. Então, se tu precisa usar o estrangeirismo, e ele é um estrangeirismo não muito recorrente no cotidiano, de significado muito recorrente, né? Muito frequente. Então, o que tu vai fazer? Tu vai colocar entre parênteses o significado desse estrangeirismo. E no nosso terceiro item de dica de como usar corretamente o estrangeirismo, dê preferência para o termo em língua portuguesa. Sim, sempre e claro, dê preferência para o termo em língua portuguesa que seja correspondente ao que se pretende usar em outra língua, exceto quando o termo estrangeiro seja realmente adequado. Sim, porque aí a gente não tem o que fazer. E muitas vezes, se eu evitar usar um estrangeirismo que não tem correspondente na minha língua, isso prejudica o significado do período em que ele deveria ser inserido. E se prejudica o período, prejudica o texto, o parágrafo e o texto inteiro. Então, se eu tenho certeza sobre o significado que eu quero colocar naquele período, naquele parágrafo, para aquele texto ter o que eu pretendo que ele tenha de informações e que ele seja completo, então eu preciso me atentar a esse pequeno, grande detalhe também de dar preferência à minha língua ou usar, se necessário. E se eu precisar usar, definir o que ele significa. Na nossa próxima tela, mais itens, mais três itens. Se a palavra não tiver correspondente em língua portuguesa, então ela deverá ser usada no corpo do texto sem destaque ou marcação. Então, isso daqui complementa, esse primeiro item da nossa nova tela, complementa o último item da tela anterior. Porque aqui está dizendo que, se a palavra não tiver um correspondente em língua portuguesa, então ela deve ser usada no corpo do texto sem destaque ou marcação. Se eu preciso usar a palavra, por exemplo, hardware, software, que não tem significado correspondente, ah, não tem uma palavra exata que signifique a mesma coisa em língua portuguesa, eu vou usar essa palavra em língua estrangeira, escrevendo com a grafia correta, com a grafia adequada, mas sem colocar aspas. É no corpo do texto mesmo, tal como se fosse uma palavra da tua própria língua. Então, aí pode, mas a gente sempre tem que se atentar a esse pode, não pode, onde que pode e por quê. O fundamental é perceber o porquê. Então, os porquês são importantes para nós, é claro, eles sempre foram e eles sempre serão. Atente-se a isso. E aqui, ele é fundamental porque o porquê define o motivo de eu usar ou não o estrangeirismo e como usar. Depois, na nossa tela, o nosso segundo item, palavras que já têm uma forma aportuguesada, não devem ser usadas em suas grafias de origem. E aí, isso daqui, a gente se atrapalha muitas vezes porque o whisky, aqui eu anotei algumas, né? Whisky, por exemplo, nós já temos uma grafia em língua portuguesa. Em inglês, é escrito com a grafia W-H-I-S-K-Y. Mas, o correspondente com a grafia em língua portuguesa, porque já é aportuguesado, é U-I-S-Q-U-E. Só que quando eu olho na garrafa do whisky, lá na embalagem, vai estar escrito whisky, segundo a língua de origem. Então, eu posso me atrapalhar com isso. Por isso que a gente precisa ficar ligado a como é a grafia correta da palavra na minha língua e na língua dos outros, se já tiver um correspondente, né? Se já tiver um aportuguesamento ali. Então, a gente vai olhar para essas formas que já foram adaptadas na nossa língua, né? E que a gente já consegue enxergar com a nossa grafia. A gente já se apropriou disso e já criou uma forma nossa de escrever. A forma de pronunciar é a mesma, whisky e whisky. Mas, a forma de escrita é diferente e se ela tem, ela precisa ser usada. Depois, shiki, shique em língua portuguesa. E shiki, shik, com esse C mudo, shik, em língua inglesa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar sobre como essa palavra aportuguesou-se e ela ganhou um Q, o E no final. Shiki. E por que isso aconteceu? Porque na hora da nossa pronúncia, nós falantes de língua portuguesa, a gente acrescenta. Quando tem essas terminações com formas que não são comuns, né? Ao que a gente está habituado no cotidiano, por exemplo. Aqui termina em vogal, não termina em consoante. E aí, isso é o tipo de coisa que faz com que a nossa pronúncia, ela force uma nova pronúncia. Então, esse shik, com esse C mudo aqui, ele não é comum para a nossa pronúncia da língua portuguesa. Então, a gente vai e coloca shiki, shiki. E aí, fica shike, porque a gente já tem essa forma de grafia aceita e que deve ser usada para a nossa redação ser nota mil. Depois, tem recorde, com E no final, que não é a forma de origem da palavra da língua estrangeira. Record, d, d, com esse D mudo. Record, para nós, não é record, com D mudo. Para nós, é recorde ou recorde, como a gente pronuncia também, trocando esse E pelo I na nossa pronúncia. Bom, como terceiro item, a gente tem nas palavras derivadas de nomes estrangeiros, mantém-se a estrutura original do vocábulo e acrescenta-se o sufixo. Beleza, então, ou prefixo, não só sufixo. Então, para a gente pensar em palavras derivadas. Eu sou um shakespeariano. Eu leio Shakespeare e eu sou um shakespeariano, porque eu me inspiro naquilo que eu li de Shakespeare. O que eu vou fazer? Eu vou trocar? Eu vou escrever com CH? Shakespeare. Não. Aqui, o que eu vou fazer, porque é uma palavra derivada, eu vou manter essa estrutura base aqui, S-H-A-K-E-S-P-E. E aí, eu coloco o sufixo, né? Que fica shakespeariano. E aí, vai lá acrescentar esse finalzinho, I-A-N-O. Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu faço a derivação dessas palavras, que são de língua inglesa, eu devo manter, segundo pede uma norma padrão de língua, eu devo manter essa base da palavra de origem, seja ela de que língua for. Então, muita atenção a isso. Quando eu for produzir, na hora de escrever o meu texto dissertativo-argumentativo, a gente está lá dissertando e argumentando, e aí, tu vai colocar, citar um exemplo, e vai colocar que fulano de tal é um shakespeariano, e por isso, ele é tão sonhador com a sociedade. Tu vai escrever com a grafia adequada, segundo a língua de origem. Então, Shakespeare é, continua sendo Shakespeare, também na hora da grafia, de fazer a palavra derivada shakespeariano. Certo? Isso com várias outras. Eu citei esse exemplo aqui para ti, mas a gente sempre se atenta que tem outras palavras que seguem o mesmo embalo, sabendo que as derivadas vão por aí. Só muda sufixo e prefixo, a base é a mesma. E aí, a gente precisa ir para a redação, como a gente sempre faz. A nossa redação nota mil, que a gente sempre toma como exemplo, nós pegamos e analisamos como acontecem esses fenômenos dentro da redação, ou como poderia acontecer. porque nem sempre as pessoas tentam fazer esses textos ficarem bonitos. Mas bonito sobre que aspecto? Sobre aquele aspecto de fazer ele ficar fluido, de que as ideias estejam contextualizadas, coesas e coerentes, isso é bonito também. Mas tem aquele bonito que a gente não quer, que é aquele bonito que parece ser. Então, a gente diferencia, né? Que bonito é esse do meu texto? É o que parece ser ou é o que é? Tem que ser o que é. E é o que? É fluido? É de fácil compreensão para quem está lendo. Muito bem. E aí, a gente percebe, então, que o estrangeirismo vai aparecer no texto de redação, ou ele poderia aparecer. E o que ele causaria se ele aparecesse? Vamos para a nossa tela. Nós temos a introdução da redação da Fernanda Quaresma. E essa redação é de 2021. A introdução dessa redação, é uma introdução nota mil, porque é uma redação nota mil, belíssima, impecável, no aspecto de compreensão, porque ela tem as ideias muito bem claras e bem dispostas em relação aos seus significados. E a gente começa lá. Em Vidas Secas, entre aspas, né? Vidas Secas, porque é o nome do livro. Em Vidas Secas, obra literária, e aí eu destaquei para ti, obra literária aqui em amarelo, do modernista graciliano Ramos. Fabiano e sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria. Por que eu destaquei obra literária? Porque obra literária corresponde a, tem aqui embaixo, best-seller, da língua inglesa. E por que que não foi usado best-seller? E como deveria ser usado best-seller? Ora, porque a autora preferiu usar obra literária, que eu também teria preferido usar, porque a gente tem correspondente da nossa língua, de significado. Então, não é necessário usar best-seller. Se não é necessário, eu não devo usar, porque isso pode fazer com que eu tropece nos outros significados de quem está acompanhando aquelas palavras, naquele contexto que está sendo usado. Então, por isso que não foi usado, e beleza, ficou ótimo não ser usado. Porque obra literária é o que é Vidas Secas. Então, aí a gente vai, eu trouxe brevemente, assim, só para a gente enxergar como é, como poderia ser, como deveria ser, ou como não deveria ser dentro da redação, a gente vai agora para o desenvolvimento. E no desenvolvimento 1, que é o nosso segundo exemplo dessa mesma redação nota 1000, nós temos ali, com efeito é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Primeiro período do desenvolvimento. Está escrito deficitário registro civil. Deficitário, eu coloquei aqui embaixo para ti, é derivado da palavra latina déficit. déficit. Déficit, que se escreve como D-E-F-I-C-I-T. E é uma palavra derivada, deficitário. Então, o que eu faço? Eu sigo o mesmo embalo do shakesperiano, que eu citei como exemplo antes. Então, eu acrescento um sufixo, deficitário. Então, eu acrescentei esse A-R-I-O no final e eu construí uma palavra derivada de uma língua, de uma palavra de língua estrangeira. Isso aparece na nossa redação e muitas vezes a gente nem se dá conta de que isso está na nossa redação. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui para te dar como exemplo, para que tu perceba que está no teu texto de redação muitas vezes e tu não sabe que está e pode ser usado sim, mas que precisa sempre ter aquela atenção de como e de por que usar. A parte disso, a gente se atenta na nossa estrutura básica, no nosso esqueleto de redação para que ela seja nota mil, introdução, desenvolvimento e conclusão. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para ti uma imagem que diz Selfie. Se escreve S-E-L-F-I-E. E aí tem ali uma menininha que está na frente de um espelho de braços abertos com cara de feliz. Ela está usando uma roupa rosa e amarela e ela está pensando o seguinte, Partiu Passar Enem 2022. Vamos fazer uma selfie do Partiu Passar porque é isso que a gente vai fazer, passar com nota mil. Se tu perdeu as aulas anteriores, corre lá, aqui, TV Seduq RS no YouTube e fica ligado que a gente vem com muito mais até o Enem. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.